Música 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 Amém. 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 Mãe bárisos me têri Bikri jô Téri zulfo Tô Mãe baadal hoa Têri káli ánkhe Mere khába Ka é dharia Mãe hô Tareke Inmei Kho gaya É É ae Irada Tujhe Chau Kud Se Zyada Dil Se É É Wada Mãe hô Sá Tere Mãe hô Sá Tere Mãe hô Sá Tere Mãe hô Sá Tere